Gosta de carros antigos? Você vai ver agora a raridade da marca francesa Citroën. Com você Camila! No próximo ano a Citroën completa 100 anos de história e a relação dela com o Brasil é bem próxima porque logo no ano seguinte a sua criação, em 1920, já teve carro aqui no país. E para conhecer um pouco mais dessa história, antecipar um pouco mais, porque ano que vem vai ser de festa o ano inteiro, não é verdade? Eu estou aqui com o Rogério para me contar um pouco dessa história que a gente está no evento, que ele já está antecipando um pouquinho com dois modelos icônicos para já resgatar um pouco dessa história. Me fala um pouquinho por que vocês escolheram particularmente esses dois modelos. Citroën sempre foi uma marca conhecida pela sua audácia, pela sua ousadia, pela sua criatividade. E, como você mesmo falou, essa história marcada desde 1919, quando a gente lançou primeiro o Tipo A na Europa e foi um carro revolucionário porque já vinha completo, já trazia rodas sobressalente, motor de partida, coisas que na época os carros não tinham, né? O Tracion Havan, esse carro que está aqui, foi o primeiro grande modelo da marca Citroën quando o nosso fundador André Citroën mostrou para o mundo o potencial e a força da marca. Ele foi o primeiro carro a trazer uma estrutura monobloco. Ele também foi o primeiro carro Tracion Havan, tração dianteira, a inovar e trazer a tração dianteira. E diante de um lançamento de até 173 cavalos, eu estou aqui de um lado de dois cavalos. Me explica como é que é essa história que originou esse nome e me fala um pouco mais dele. Exatamente. Conhecido como Desvaux, dois cavalos, mas ele não tinha dois cavalos. É que naquela época, na França, em 1948, quando ele chegou ao mercado, os carros eram classificados pela potência fiscal. Então, alguma coisa parecida com as políticas de IPVA que a gente tem hoje. E tem algumas histórias muito curiosas, né? Esse projeto é um projeto da segunda metade da década de 30, de 36. Ou seja, em 1939 você tem a guerra. E ele já era projeto, ainda não tinha sido lançado, mas já era projeto. Porque as equipes de engenharia, com medo da invasão alemã, eles acabaram destruindo todos os protótipos e enterrando no chão da fábrica de Javel, ali em Paris, somente quatro unidades. Quando passou a guerra, os nazistas não tiveram acesso ao projeto e eles desenterraram esses quatro carros e deram continuidade nesse projeto revolucionário para a época. E em 1948 lançaram no mercado europeu. Ano que vem, por conta desse centenário aí, vai estar esperando aí mais lançamentos do que o normal? Ou uma coisa, uma edição especial de um modelo antigo? O que vocês podem reservar e antecipar aí para a gente? Hoje eu posso te antecipar que a gente trabalha num grande encontro que vai acontecer provavelmente no final do primeiro semestre, onde nós estamos esperando mais de 8 mil veículos Citroën antigos. e a ideia é fazer um curso de mais de 15 quilômetros de carros antigos da marca para poder entrar no Guinness, ou seja, fazer muito barulho. A gente vai estar convidando jornalistas brasileiros também para poder participar e acompanhar esse momento histórico da marca. E eu já vou logo me convidando porque eu sou viciado em carro antigo, sempre estou nos encontros lá em Fortaleza e com certeza eu quero conhecer mais de perto para contar mais essa história. Já vou entrar aí nessa lista, viu? Já vou ensinar. Ah, certamente. Convidadíssima vai estar com a gente.